ô oh 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 tchee e lalaa tchee tchee lalaila tekala la lalaa ô oh 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 O, a galera lá lá em Colônia, quero ver vocês lá, hein? Ôô oh o , tá tão muito ligado aí, né? Tchee tchee rlulululululau Senhoras e senhores, hahaha, ei! Eu tinha que parar agora que eu tinha que trocar, não é verdade? Trocar de parceiro Tá bom parceiro aí? Pode tocar mais um? Bora? Segura o parceiro, segura o parceiro, segura o parceiro Segura o parceiro Esse é o sete em homenagem a amigos. Vamo saudar gabara meu amigo, meu amigo mistre, ele é virei parceiro em composição, moita honra! Domínguez! E o sacado do mar Arlando valia pra vocês! Vamos aqui! Sobendo o sacado do mar Com o sacado pra mim E alegre eu viver Pra você! Abraço especial pra Zé Maria lá em São Paulo! É a cidade do meu Que faleci do dia E o céu E o palmeiro Que pode ir pra isso Pois não é Mas como eu andei E eu pegava e vai me cansar Só que eu não vou Eu só quero Mas como eu andei E o sol Que acabe o meu o 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